Eu sou membro grupo aqui. 100 dólares para jogar Goofy, iniciar a partida e durante o golfe você deve tentar levar a bola do T para o Green e para dentro do boato, o mínimo de trocadas possível, ok. Você pode andar até a bola, usar um carrinho de golfe ou pular essa parte. Eu sempre pulo. Ah, mas dessa vez eu não vou pular não, porque é aqui do lado, né? Tô passando, vaza. Sai do meio. Ué, a bola tá aqui. Já estou com o taco e vamos lá. Não tem que apertar para iniciar a tacada, o L, quando o taco chegar ao topo do movimento, aí o L para cima, quando chegar ao topo. Beleza, perfeito, hein? Ah, dá para sair colocando para o lado. A bola vai no ar, ela vai fazendo uma curva. Ó, novo eco, é de 19 metros. Vamos avançar até a tacada, L1. Vamos lá, eu tô na metade do caminho. Jogou o L para cima. Ih, vai na alinha, será ou não? Não, vai não. Ah, mas já tô bem perto também. Vamos lá, L1 para avançar. Ah, se eu apertar o R2, ele vai até o local. Vamos espelhar um pouquinho? Eu acho que dá, né? Eu não considerei posição de vento, nem nada assim. É. Muito bem, mas podia ter sido melhor, né? Vamos lá. Fica feito. Augusto, fuga da prisão. Fuga da prisão é só no online, cara. Ruka Pereira, bom dia. Infelizmente, o online não está disponível. A gente tá no offline aqui, jogando uma partidinha de golfe. Daqui a pouco deve estar disponível, galera. A gente vai tentar, com certeza, mas por enquanto, não. Ih, areia. Ah, não, cara. Tirar a bola da areia é difícil pra caramba. Vamos lá. Aí, consegui, ó. Mas aí eu perco na distância, né? Já era pra eu estar lá no negócio, velho. Vamos lá. Jogando um golfe tranquilo, depois vou jogar tênis. Ih, bateu na árvore. Bateu na árvore, caiu grande a moita. Posição impossível. Caramba, eu tô muito longe ainda. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou jogar mais pra cá. Pô, agora foi? 100% hein. Ah, qual é, velho? Na areia de novo? Você tá de brincadeira comigo. Ah, pelo menos agora tá pertinho, né? Tudo bem que eu usei muitas tacadas, né? Mas... Faltou um milímetro. O Michael fica indignado. Essa segunda foi terrível, né? Augusto, me ajuda e depois eu ajudo, cara. Mas o online não tá funcionando. Tem que esperar o online ficar normal. Vamos segurar a R2 pra ver onde é que ela tá indo. Pô, se brincar numa tacada só, eu consigo, hein? Será? Perfeito. Não, 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 não. Foi muito forte. Eu desconsiderei o vento. Eu vou precisar de pelo menos três. Que isso? Ah, tá. O vento tá jogando contra, né? Acho que é aqui mais ou menos que vai dar, então. Oi, quase, hein? Ah, qual é? Foi direitinho no amarelo ali, ó. Tá de brincadeira. Bug aí. Vamos lá. Vamos ao final. Deixa eu ver onde é que ela vai. A gente pode jogar um pouquinho mais pra cá, porque o vento tá jogando pro outro lado. Beleza. Você pode controlar um pouquinho a bola também quando ela tá no ar. É como se tivesse uma... Uma curva, né? Que você pode fazer com ela. Pelo menos não foi areia agora, né? O vento tá pra frente, se eu jogar lá, vai cair na água. Então vai ser... Tipo aqui, assim, ó. Ixi, foi muito forte. Caramba, direto na água. Corpo de água. Vamos lá. O vento continua do mesmo esquema, então. Vamos lá. Agora vai, hein. Ó, do lado. Ah, tá aqui em fim. Vamos lá. Falta quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono. Galera, pra vocês que chegaram agora, a gente tá no offline por enquanto, porque o online tá fora do ar. Vamos jogar uma partida de golfe, depois um de tênis, vamos ver o que tem pra fazer de interessante. Ah, o negócio é lá, né? Quatro pra cá. Aqui tá bom. Perfeito. Ih, bateu na árvore ali. Não tem problema, não. Novo recorde. O vento tá ajudando pra frente e pra direita. Não, então ele vai ficar muito longe se eu fizer isso aqui. Acho que mais um pouquinho pra cá vai, né? É um pouquinho mais forte do que eu imaginei. Mas ainda assim, tá bom. Vamos tentar colocar direto agora, hein. Ah, cinco pra cá, então eu vou colocar mais aqui assim. Nossa, bateu no negócio e voltou. Que viagem. Primeira vez que acontece isso. Agora foi perfeito. Nossa. Ah, tinha sido perfeito, cara. Beleza, esse é o cesto, né? Não, agora o próximo é o cesto. Vamos lá. Mais uma atacada perfeita. Eu queria tentar fazer um direto. Estilo Tiger Woods. Foi muito fraco, né? Ele falou que foi perfeito, mas faltou pouco. Mesmo assim, três. Pra chegar. Valeu. Vamos lá, sétimo buraco. Tá quase terminando. Deixa eu ver onde é que ele vai. Segura o R2 aqui. Ah, o vento tá jogando pra cá, então eu vou pra lá. Quase perfeito. Ih, vai jogar pra pista. Ainda não. Boa atacada. Jogando um golfezinho enquanto a Rockstar resolve colocar online os serviços dela. Vamos jogar mais pra cá, pra ir contra. Agora foi. Aí, tô dizendo. Green de acordo. Foi um pouquinho mais forte, mas ele não chegou ainda. Ah, qual é? Ainda foi mais forte do que o normal. O Michael fica indignado. Vamos lá, terminando aqui, eu tento de novo entrar no online. Se der, a gente consegue daí, senão eu vou jogar tênis. Vamos ver onde vai cair dessa vez. Ó, o vento tá pra cá, então eu vou jogar pra cá. Quase perfeito. Ah, mas não bateu na árvore, né? 249 é o recorde, eu fiz 248 agora. Será que agora vai direto ou não? É muito longe, né? Ah, tô achando que vai bater na... Na árvore ali, hein? É, mas se eu jogar muito pro outro lado, também não chega, né? Aí foi perfeito. Pelo menos não caiu... Ah, caiu na areia, velho. Será que eu consigo... Se bem que quando tá na areia, ele não consegue jogar muito pra frente, não. O importante é sair daqui, né? É, e tá no green agora. Vamos lá. Não vai chegar, quer ver? Não falei? Tem que ser sempre mais forte um pouco. Aí. O último buraco, nono. E a gente tenta entrar no online de novo. Deixa eu ver onde é que vai agora. Aqui tá tranquilo, o vento tá contra. Então deixa eu botar... Eu não consigo direcionar, não. Então vai assim mesmo. Tacada perfeita. Ó, daqui já dá pra ir direto pro... Pro buraco. Ó o Elton aí. Tá fora do ar, o Rockstar, Elton. Tá dando isso pra você também. Por isso que eu nem chamei a parte. Mas se você conseguir entrar aí, você cria a parte aí pra te chamar que eu vou. Por enquanto eu tô no offline aqui jogando um golfezinho. Vamos entrar pra esquerda, vamos pra direita um pouco. Mais um pouco. Tá bom. Tomara que não vá na areia de novo, hein? Perfeito. Vai, vai, vai. Pro lado, pro lado, pro lado. Aí. Acho que dá pra ir direto agora. Até que fim, hein? Burling. Tchau, tchau. 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 Obrigado.